a arma no peito gira a boca babaca e manual esse cara corta a brisa eu corto a sua tia eu vou cortando ela de lado eu corto ela de cima eu corto ela de lado eu corto ela de lado eu cortando de lado de cima de lado de cima que eu corto de lado de lado de cima calma de lado de lado de lado eu Gabriel filha da a boca a boca e aí rapaziada beleza tudo bom a gente vai começar uma série de Elden Ring co-op e eu já eu já o Diego viram sua cantoria e não a gente fez uma live de cinco horas só que aí a gente ficou com vontade de trocar build agora eu Diego tá com samurai e a gente vai jogar com sangramento e ganhamos de todo mundo já e aí zoeira pecar lixo é difícil falar seu nome hein zoeira para que a zoeira pecar lixo vem cá velho e aí vem cá onde tiozão eu começo para matar o primeiro boss eu não vou matar ninguém não tá ligado esse bagulho de matar é mó pai é viado porque que a gente não 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 como chama os caras para nossa casa para gente tomar um café porque ele mata nós primeiro é verdade né pô mas é só a gente não fala com ele a gente deve tá chateando ele tá ligado e na mãe também chateando vivendo nesse mesmo mundo que eu e você acha que isso é legal e a graça tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são a culpa é a pressão enviado para o nosso enviado eu acho engraçado que é sempre matar matar eu nunca vejo ninguém aqui falando de fazer o bem para o próximo cuidado hein e aí 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 o que isso e aí é isso Eu queria muito ser ele Ele tem aura né Só que o dano dele não é coisa bizarra não Pelo sal Ai velho Me ajuda, ele tá me ameaçando Mão medo mano Vem viado Ae peguei Peguei Pets é um filho da puta Eu acho que é ele não viado Não tô falando, eu acho que não é o que eu preciso Caralho velho, esse cara é filho da puta em todo jogo de Dark Souls Quem que você precisava? Vamos ver aqui agora Bagaceiro Sino de pets, lança, armadura de couro, luva de couro, bote de couro, runa dourana Você tinha tomado um êxul de bobo aqui no começo É verdade A gente tá dando qualquer motivo né Só porque a gente tá forte Meu Deus, errei Nossa, eu quebro a postura muito fácil Esse é o bagulho da build né Aham Dô maior dano velho Pra cinza de guerra da spada Quebrei de novo Ih, dei sangramento Ih, furei ele Nossa Aqui não tem mais como perder Batei Nossa, tem uma facadinha Caralho veado, a gente jogou muito veado Caralho, bolsa de talismã Você... Eu usei um êxul só, veado Você usou quantos? Um Nossa Eu usei um êxul de necessário ainda Porque eu usei um êxul só pra garantir Tá ligado? Aham Viado, o bom é que nós sabíamos onde o... O outro tá É verdade né Agora não vamos ter mais bela Vamos ficar correndo Mas na verdade dá pra eu pegar meu bagulho já né Já que eu tenho o caminho Nossa, uma thread vai ser fácil hein Como você tá meu bom? Tô bem viado, e você? E você? Dá pra pular esse aí Nossa Você pode só pular esse aí Aham Ah, eu tô aqui Nossa Nossa viado Que? Ele tomou o cacete Tomou hein Gastou quantos restos? Um Eu tomei um hit Tô ótimo vendo essa live maravilhosa Caralho mano Caralho Que moral hein Que isso Tá maluco Ih, ele vai botar a mão no dragão né Vai Nossa, foi em perto Para que o melhor poder tem que ir perto dele Do dragão Aquele de cuspe fogo O que? Aquele do dragão Quando ele cuspe fogo É bom ir perto dele Eu sei né Não é esse Não Então tava pulando aqui Cuidado Ai merda Nossa Ah, morri de bobo Viado Nossa Que raiva Ixi Ih, se fodeu Trouxa Nossa viado Você vai matar ele Ah nossa Não tinha gastado nenhum extos Porque quando eu fui tomar o extos O O boneco Ele só Ou Esse cara Ele adicionou Cutscine Então cuidado viado Nossa Cara Tá fudido Nossa É eu Oi Ah não Ah viado Nossa De novo viado Eu fui Eu sempre caio nesse ataque Viado Nossa A gente foi A gente tá sendo muito burro Viado Calma Vamos jogar bem Viado Tem gente olhando nós Chegou Chegou O pessoal do Pessoal do O The Ring E passou esse boss Trezentas Já Com trezentas Builds Diferente Ah Não Vocês vão ver Eu vou passar ele na próxima Só espero o Diego Aparecer aí É que ele fica mais difícil Não é Diego Quando tem duas pessoas É Fica mais difícil o jogo Não Não Tinha o fato da gente Estar jogando mal pra caralho Liga o monitor Vou ligar Vou ligar Relaxa O controle desligado também Meu controle tava puxando Vocês vão ver agora Como que é uma gameplay Com o controle ligado Aí vem nós Morre Mal rapidão Desvia 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 certo Assim Ai não Zerei de mago Ah viado Eu tô Tô olhando Tô olhando pro chat Viado Vamos Não parar de dar desculpa Dar desculpa é feio Ai fudu Vou acompanhar o Diego Já que tá com o pessoal aqui Já que tá com o pessoal aqui Zerei de mago Agora tomar tanta pis assim Não sou masoquista não Ah viado Eu vou falar que você tá certo Ai tomei Esses dois ataques Esses dois ataques Vem desse Nossa Puxa Tomou Deixa eu parar pra pensar É Esses ataques que ele meio que faz duas vezes é muito ruim E eu não consigo bater Esse aqui eu vou conseguir Não consegui não Ele vai cortar a mão Corta a mãozinha aí É Pô viado Esse que é o ruim Essa gameplay de mago aí Ela é muito Pulei Ela é muito É muito Zoada né viado Você quer ser zoado Alguém sabe o que é esse Elixir Magnífico Pai viado Eu não sei o que ele faz não O bom é que já tem os Elden Ringers aqui Ô viado Calma Tô conversando com o meu chat E ficando longe pra não morrer Porque eu tô fodido aqui já Nossa Pega Viado Jogar de sangramento é muito ruim Porque você tem que ficar torcendo pra dar sangramento Toma ele Você ativou o hack Caralho Sai daí Sai daí Sai daí Meu Deus Você perdeu Tudo que você tinha Tá jogando agachado Não Ah merda Eu tava agachado Viado Eu ia agachado Viado Você tá louco Viado Aqui você tá agachado Viado Tá não né Ai merda Nossa Vai tomar cu Mago é uma coisa Tomar pizza do dog É totalmente diferente O cara já é bosta Apanhar de bosta é fogo Ah Vai jogar de mago Vai Tá me tirando Viado Olha lá O Elixir O pão dos bagulho E com força Dex Equilíbrio E tal Mas depende da lágrima Que você bota nele A dupla A dupla Dos melhores Dos piores Caralho Viado O cara Vem aqui Falar merda Amor Amor Amigo Não Agora ele vai ver Calma aí Vai ver Vamos ver Então Prova Que ele Tá totalmente Certo Meu Deus Nossa Diego Você me salvou Viado Ah Viado Fudeu Vai tirar o escudo da mão Caralho Ai Ai Ele tá usando o bagulho Eu pensei que eu tinha quebrado a postura dele Ah tá Ele tá A live vai até que hora Vou ficar até vocês irarem isso aí A live vai até Ixi Vai até Até lá Pulei Caralho O cara não aguenta O cara Você gosta muito de Dopamina barata Ih Dei sangramento nele Foi pego Ele pegou na retorção Ah Viado Não Mas eu não vou morrer não Esse aí dá pouco dano Auuu Corre Corre Viado Nossa Filho da puta Ixi Ah Que isso Tomou Nossa Fui burro Hein Burra Tá virado pra mim Diego Mata ele Acertei Mas Certo sangramento Nossa boa Aqui Peguei Meu Deus Nossa Já tá Pum Pá Aê Caralho Cadê o cara do chat aí Pô Não falei que nós ia mostrar Viado Foi cobrar o cara Viado Que parha Diego Sentiu Viado Sentiu Nossa Parsa Nós é muito bom Viado Nós é muito bom Fez uma Pra Deus Esse cara Tá de sacanagem Esse cara Tá na minha Maldade Viado E aí Não Viado Mata ele não Ele tá pisando No bicho Deixa ele aí Viado Não Deixa ele pisar Pisa mais Mona Olha ele Abriu na porta Pra mim Ó Ó Ó Mó 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 E cara Eu quero sentar No trono Ixi Não consigo Sai daí Viado Aí Pronto Nossa O cara Era grande Né Viado E aí Ah Aqui ó Esse cara Que nós tava quebrando Vendo os negócios Ixi Tá lagando Aqui Batendo em magrelo Faminto Desumildo Nossa Tá lagando Mesmo Que isso Que isso Viado Lugar Pesado Do jogo Aí Diego Você é desumilde Tava batendo No magrelo Passando fome Eu não Você que falou Pra eu me bater nele Dei o último hit É Aí ó Caralho Você é muito Gol Caralho Nossa Eu fui Mó inútil Calma aí Eu não tomei dano não Agora tomei Caralho Você me deu Tomou dano aí Você me deu aquele bagulho Dei sangramento Aham Oi Nossa Eu não sabia Que Ah boa Que raiva Eu tomei Desengramento ainda Eles faz isso Bora Bora Ah não sabia De ser aí não Nossa Nossa Gato Ô louco Eu tava vivo ainda Ganhei Tá vendo Você é invejoso Nossa Nossa Eu não tô muito longe Nossa Eu tomei sangramento No primeiro ataque Noice Nossa Foi bonito Essa daqui Foi Aí calma 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 Bora Galera O cara Botou um bagulho Nele mesmo Velho Que eu até pensava Botar em mim Não é mesmo Ai Tomou Meu Deus Meu Deus Me fodeu Meu bagulho Vai ficar correndo Covarde Eu vou Você pode usar isso aí Quantas vezes você quiser Ai Ai Que merda Desemariado Ganhei Ai Que raiva Amanhã tem mais